Esse equipamento é capaz de gerenciar o funcionamento de um bitolador de madeira de forma automática e muito precisa. O operador só tem que selecionar a bitola desejada através de botões e o avanço da serra é comandado pelo controlador. Quer conhecer melhor? Acompanhe esse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Antes eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Para quem não conhece um bitolador de madeira, é basicamente um equipamento que controla a posição da serra em relação ao tronco de madeira de modo que ao serrar a espessura da tábua fique na medida desejada. Para não ter que configurar a bitola a cada nova alteração, um controlador como esse permite a padronização de alguns tamanhos, são as chamadas receitas. Aí basta pressionar o botão correspondente para selecionar a desejada e nesse momento a distância entre a serra e o tronco se torna equivalente à medida escolhida. E o corte sai com a bitola pretendida. Isso levando em consideração também a espessura da serra, já que parte dessa madeira acaba virando serragem. Ao adquirir, você recebe um kit com a tela, o controlador e um cabo de comunicação entre os dois. Antes de mostrar o que deve ser conectado em cada um desses bornes, eu vou apresentar o programa que o operador usa no seu dia a dia. Essa tela precisa ser instalada na frente do operador para que ele possa acompanhar os parâmetros do processo e também interagir com o equipamento. Da esquerda para a direita, a primeira informação que nós temos aqui é a posição do carro. O que é o carro? O carro é todo aquele mecanismo que desloca a serra, tanto no sentido de aproximar quanto de afastar. Então, sabendo a posição do carro, nós sabemos a posição da serra e, consequentemente, a posição do corte que vai acontecer nessa tábua. Como os primeiros cortes são feitos manualmente, o operador posiciona a serra de modo manual para poder escolher a melhor posição para esquadrejar essa tora. Então, é importante se ter essa informação da posição do carro para poder trabalhar de forma mais eficiente. Aqui temos opções de seis bitolas que são programáveis. Então, o operador vai poder escolher qual é o padrão de bitola para cada uma dessas seis receitas e, depois, apertando somente um botão, ele vai conseguir escolher entre qualquer uma dessas seis. Como nós temos uma seletora também para habilitar a banca, então, aqueles mesmos seis botões que vão selecionar essas bitolas, eles podem também selecionar bancas, desde que a chave seletora esteja virada para o lado da banca. Então, se minha chave seletora está selecionando banca, quando eu apertar o botão das receitas, as receitas vão estar se referindo às receitas de banca. Enquanto que, se a chave seletora estiver selecionando a opção de bitolas, aí, se eu apertar algum daqueles botões de receita, as receitas que eu vou escolher são as receitas de bitola. Aqui nós temos um display que traz algumas informações, como o botão de emergência pressionado, ou, nesse caso, para referenciar o carro. O que é essa informação de referência a carro? O encoder que é utilizado nesse padrão de equipamento é um encoder incremental. O encoder incremental, ele dá pulso de acordo com o deslocamento. Ele não vê posição, ele vê deslocamento. Para calcular a posição, é necessário saber o deslocamento, mas saber também de onde se iniciou esse deslocamento, a posição inicial. E referência a carro nada mais é do que deslocar essa serra para alguma das chaves fim de curso, a fim de saber onde que ela está e zerar o encoder. Aí, com o encoder zerado, é possível saber aonde que ele vai estar de acordo com a quantidade de pulsos que ele gerou. Então, referência a carro nada mais é do que identificar a posição da serra para o equipamento. Para referenciar o carro, existe um botão físico. Esse botão físico precisa ser pressionado e aí o próprio controlador vai movimentar o motor até bater em uma dessas fins de curso para identificar a posição. Temos aqui também a opção de ligar e desligar as três garras individualmente. Isso pode ser feito manualmente através de botões físicos. Temos aqui também a opção de bitolas, onde é possível configurar, então. Aqui de bitolas, eu posso escolher, por exemplo, que essa bitola vai ter 2 centímetros, a unidade medida em centímetros. A bitola 2 é com 2.5 centímetros. A bitola 3, a receita 3, é com 3 centímetros, por exemplo. E assim vai, posso criar as 6 receitas. Mesma coisa para a banca. Uma banca pode ter 10 centímetros, por exemplo. A outra pode ter 15 centímetros. A outra pode ter 20 centímetros. E por aí vai, posso criar receitas com quaisquer valores que eu desejar. Voltando, eu tenho acesso também à tela de usuário. O que acontece? Eu estou aqui com o usuário de operação. Quando eu quero o usuário de administrador, para poder configurar outras informações, eu preciso selecionar aqui a conta do administrador e colocar a senha, que é 2000. Uma vez colocada a senha, eu confirmo. E agora eu tenho acesso a outras duas telas. A tela de baixo é a configuração do encoder. Como é que funciona a configuração do encoder? Primeiro eu vou posicionar o carro em algum local que eu consiga deslocar ele, seja para frente ou para trás. Então, primeiro eu posiciono o carro em um local que eu possa realizar medições. Aí eu vou habilitar aqui esse botão para configurar o encoder. Uma vez habilitado, eu vou deslocar o carro. Tanto pode ser para afastar ou para aproximar. Eu vou deslocar esse carro de alguma forma. E com o carro deslocado depois, eu vou medir a distância que ele percorreu. Vamos supor que ele percorreu 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui. 10 centímetros. Enter. O carro percorreu 10 centímetros. A quantidade de pulsos aqui está zerada, porque eu não estou com o encoder conectado no controlador. Mas, à medida que eu deslocasse esse carro, o encoder giraria junto com o motor do carro. E aí, consequentemente, eu teria pulsos aqui. E o controlador por si próprio, ele já contabiliza esses pulsos que o encoder gerou e faz o cálculo. Aí eu venho aqui e desabilito a configuração do encoder e pronto. Eu sei que aquela quantidade de pulsos que foi contabilizada, ela vai estar somada aqui. Aí, se faz o cálculo da quantidade de pulsos a cada centímetro percorrido. E aí, o controlador consegue saber, então, qual que é essa proporção. Não é necessário fazer nenhum cálculo. Basta medir o deslocamento e o próprio controlador já faz essa configuração. É extremamente simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Então, voltando aqui, eu tenho também acesso a outra tela, que é a tela de ajustes. Nessa tela de ajustes, eu tenho algumas configurações. As duas primeiras, elas são configurações que visam atenuar o problema com inércia que se tem no momento do deslocamento. Porque quando o motor está se deslocando, tanto para aproximar quanto para afastar a serra, mesmo que se desligue a alimentação desse motor, como existe uma inércia presente, o motor vai continuar girando um pouquinho. Pouco, mas ele vai girar um pouquinho ainda. Então, o que acontece? Quando eu tenho um inversor de frequência, eu posso utilizar essa configuração aqui de distância de entrada de velocidade lenta. Aí, alguns milímetros antes, eu consigo configurar aqui em milímetros. Alguns milímetros antes de chegar no ponto que eu desejo. Por exemplo, configurei uma bitola de 2,5 centímetros, ou seja, 25 milímetros. Então, de repente, 2 milímetros antes, eu consigo reduzir a velocidade do inversor. E é isso que eu vou configurar aqui. Quantos milímetros antes eu vou reduzir a velocidade? Caso eu tivesse, então, uma bitola com 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros, e eu configurasse 2 aqui, quando chegasse em 23 milímetros, iria reduzir a velocidade até chegar nos 25 milímetros que foi configurado. Então, tem essa opção de reduzir a velocidade. E, para isso, tem uma saída no controlador que vai enviar esse sinal para o inversor de frequência fazer essa redução, então, de velocidade. Então, aqui é a quantidade de milímetros que se deseja reduzir a velocidade. E aqui são os pulsos de antecipação de parada. Quantos pulsos antes de chegar onde realmente seria o meu destino, eu vou desligar esse motor? É também visando atenuar esse problema com a inércia. Então, alguns pulsos antes de chegar no destino, eu desligo de vez, em vez de reduzir a velocidade como nesse primeiro parâmetro. Nesse segundo parâmetro é onde eu vou realmente desligar a alimentação do motor. Essas configurações, tanto em milímetros aqui, quanto dos pulsos, elas devem ser feitas no startup da máquina. Só vai ter como saber depois, quando estiver na hora da instalação, que daí cada máquina vai ter uma inércia diferente. Então, não tem como saber por antecipação. O ideal é que a distância para a velocidade lenta seja a menor possível, para que o processo seja o mais ágil que se conseguir. Agora, os pulsos de antecipação de parada vai ter que ser exatamente aquilo que a máquina demandar. A distância entre a serra e o carro referenciado, o que é? O carro referenciado é quando ele bate na fim de curso. Qual é a distância entre a fim de curso e a serra que efetivamente vai realizar o corte? Então, para que se possa saber onde realmente vai acontecer esse corte, é necessário saber essa distância entre a serra e a parte do carro que bate na fim de curso para referenciar o ponto zero. Temos também a espessura da serra, que é importante, porque a espessura da serra é justamente a medida que vai se perder de madeira em forma de serragem. Porque a serra vai cortar, vai virar serragem, então essa medida vai se perder e caso não leve em consideração a espessura da serra, então a cada nova tábua, a cada nova banca vai se ter essa diferença na medida, diferença para menos, que vai bater justamente com a espessura da serra. Então é importante, é fundamental que se leve em consideração essa medida. Temos também o comprimento da janela, que depois eu vou explicar melhor, mas resumidamente, quando o tronco está roliço, ele precisa ser segurado pelas garras para que ele possa ser serrado. A partir do momento que se corta esse tronco e deixa ele quadrado, esquadrejado, aí as garras precisam pegar bem pela beiradinha, porque se pegar pelo meio, não se consegue passar a serra. A serra iria acabar batendo nessas garras, então as garras precisam ser deslocadas para as beiradas dessa tora, e esse deslocamento chama-se de janela. Então a distância, esse comprimento da janela que se pede, é a distância entre o ponto que as garras seguram o tronco quando ele está roliço e depois quando ele está esquadrejado com a janela ativa. E a tolerância é quanto que esse equipamento vai aceitar de erro na medida para efetivamente realizar o corte. E aí voltando mais uma vez, reparem que o usuário de administrador acaba expirando com o tempo. Eu tinha feito login, porém agora eu já estou novamente com o usuário de operador, não tenho mais aquelas opções aqui. Então caso não tivesse expirado ainda e o operador quisesse utilizar a máquina, e se quisesse sair do usuário de administrador, bastaria vir aqui em operação e colocar a senha de usuário, que é 1234. Aqui eu já estou logado como usuário e não tem por que fazer login novamente. E para que o controlador possa cumprir o seu papel, precisa de um painel com alguns componentes periféricos. No manual do produto, que está disponível para download na página da Brasil Tech, temos um esquema de ligação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Tudo precisa ser conectado conforme está aqui, é uma condição para que o programa consiga exercer a sua função. Reforçando que esses dispositivos mostrados no esquema não fazem parte do kit. O que vai na embalagem ao adquirir esse produto é o que eu mostrei no começo do vídeo. Esse kit é vendido também para a modernização de máquinas que já operam, e muitas vezes o cliente já tem boa parte dos produtos. E mesmo para os bitoladores novos, é interessante a possibilidade de adquirir separadamente, porque existem várias linhas de botoeiras, vários modelos de encoder, etc. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de materiais que pode ser usada para nortear a compra. Lá não estarão todos os itens, somente o que fica conectado diretamente no controlador. Ainda vai faltar painel, proteções, entre outros produtos. Então vamos lá. O primeiro dispositivo que temos aqui é o encoder. Recentemente saiu um vídeo aqui no canal falando sobre encoder, e eu sugiro que assistam antes de realizar a instalação. Por isso eu vou deixar um card aqui na tela. O que vai conectado no controlador é somente o canal A e o canal B, nas entradas X0 e X1 respectivamente. A alimentação dele vai direto na fonte e o canal Z não é usado. No caso do encoder ser PNP, é necessário fazer um jumper entre os terminais SS e 0V. Esses terminais mais 24 e 0V apenas replicam a tensão da fonte e servem para auxiliar nessas conexões. Dessa forma, todas as entradas tornam-se PNPs e é necessário utilizar um sinal positivo. Se fizéssemos o contrário, conectássemos o mais 24 no terminal SS, as entradas tornariam-se NPNs e seria necessário utilizar um sinal negativo para acioná-las. Inclusive o encoder diria que ser NPN também. Na entrada X2 do controlador deve-se conectar o botão de emergência com o contato normalmente fechado. Se no terminal SS estiver conectado o negativo, no comum do contato do botão deve ser conectado o positivo da fonte. Se no terminal SS estiver conectado o positivo, aí o comum do contato do botão deve ser conectado o negativo da fonte. Essa regra vale para o encoder e para todas as botoeiras que serão ligadas nessa borneira de entrada. A entrada seguinte não é utilizada. Nas entradas X4 até X7 deve-se conectar os botões correspondentes às quatro primeiras receitas, com contatos abertos. Aqui no outro lado temos as saídas. Todas são NPNs, ou seja, o sinal é negativo. Na prática de Y0 até Y6 são ligados relês acopladores. Então na alimentação do relê acopladores se deve conectar o positivo da fonte direto, enquanto que o negativo é fornecido aqui pela saída do CRP. Nesse caso, os relês acopladores estão aí para proteger as saídas do controlador. Com acionamento em cascata, caso a carga feche em curto, vai danificar o acoplador e não a saída do controlador. Aí basta trocar o relê, que é muito mais fácil e barato do que mandar consertar o controlador. Os relês acopladores correspondentes às saídas Y0 e Y1 devem acionar as entradas do inversor de frequência que alimenta o motor. Quando Y0 estiver acionada, o sentido de giro do motor deve ser aproximando a serra. Quando Y1 estiver acionada, o sentido de giro do motor deve ser afastando a serra. O relê acoplador que aciona a saída Y2 deve acionar a entrada digital do inversor, que for responsável por diminuir a velocidade do motor. Quando a serra fica próxima da posição final, é necessário reduzir a velocidade do motor para não passar do ponto correto por conta da inércia. Alguns inversores têm uma entrada dedicada para redução de velocidade, enquanto que em outros é necessário fazer uma pequena configuração para que realize essa função. As saídas Y3, Y4 e Y5 acionam os relês que irão acionar as três garras que servem para segurar o tronco. Essas garras também são chamadas de unhas de gato. Se o bitolador tiver mais garras, pode se ligar a mais de uma por saída, mas nesse caso perde-se a independência delas. Quando uma acionar, a outra que está ligada na mesma saída vai acabar acionando também. A saída Y6 aciona indiretamente a janela, que talvez tenha nomes diferentes em outros locais do país, mas nada mais é do que o afastamento das garras para segurar o tronco pela beirada. A janela é acionada depois que o tronco já está quadrado, já foi esquadrejado, para permitir que a serra se aproxime mais das extremidades. Assim é possível garantir um aproveitamento maior da madeira. Nos terminais com 1 e com 2, é preciso conectar o negativo da fonte. Aqui nesse bloco temos mais algumas conexões a fazer. São 11 dispositivos de entrada. A regra é igual a dessa borneira aqui, então temos que conectar no positivo do SS1 e SS2 se quisermos um sinal negativo nas entradas. Se quisermos usar um sinal positivo nas entradas, aí no SS1 e SS2 deve-se conectar um sinal negativo. O SS1 corresponde às entradas da primeira borneira, e o SS2 as da segunda. A conexão de cada um é duplicada para facilitar as derivações, mas internamente são comuns, são jampeadas. Nas entradas X0 e X1 deve-se conectar os contatos dos botões ou da joystick responsável por afastar e aproximar a serra manualmente. Na X2 o botão para ativar as garras que prendem a tora. Na X3 o botão para ativar a janela e então as garras segurarem a tora pela beirada. Todos esses quatro com contatos abertos. Já na entrada X4, no lugar de um botão, deve-se conectar uma chave seletora ou comutadora de duas posições fixas. Ela terá a função de informar o controlador se a receita escolhida trata-se de uma bitola para a tábua ou banca, já que elas usam os mesmos seis botões para escolher. Nas entradas X5 e X6 deve-se conectar as chaves de curso do avanço e do recuo, usando o contato fechado de cada uma delas. Na entrada X7 vai um botão com contato aberto para dar o comando para referenciar o carro. Entrada X10, o sinal de falha do inversor de frequência. X14 e X15, os botões correspondentes às receitas 5 e 6. Lembrando que essas conexões só devem ser feitas por um profissional capacitado depois de ter lido todo o manual. A alimentação tanto da tela quanto do controlador é em 24VCC, corrente contínua, então é necessário adquirir uma pequena fonte para alimentação. O consumo do controlador e da tela somados é de 30 watts, então é sugerido uma fonte de 50 watts, considerando o consumo dos relês recopladores e possivelmente algum outro equipamento. Outro ponto importante é referenciar o comum do inversor com o da fonte, verificando se ambos têm potencial 0V. Sem isso, é provável que não haja troca de informações entre inversor e controlador. Se gostou desse produto e deseja saber mais, acesse o site da Brasiltec através do link que eu deixei na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e dar o seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo.